Vamos seguindo com a Pulseira de Prata e olha, eu tô recebendo aqui no estúdio do Pulseira o Coronel Gil Alexandre, que é comandante do CPA2, um grande amigo nosso. Coronel, chega pra cá pra gente bater um papo. Hoje nós vamos falar sobre a atuação da polícia militar aqui na nossa região. Coronel Gil, que é comandante do CPA2, CPA2 que atende a diversos municípios aqui na nossa região. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a atuação da polícia militar aqui em Traslagoas e na nossa região. É boa tarde, né? Boa tarde, comandante. Seja bem-vindo ao nosso Pulseira. Boa tarde a todos do Grupo RCN, ao Programa Pulseira de Prata, aos telespectadores. Realmente, nós estamos aí desenvolvendo constantemente as operações. Além da cidade de Três Lagoas, nós temos as outras regiões, as outras cidades em que a gente tem a maior preocupação com a segurança pública. Falando de Três Lagoas, somente agora no início do mês para a presente data, nós já fizemos três operações aos finais de semana. Nós fizemos na região do Jupiá, verificando questões de bares, abordagens. Fizemos junto com o Demutran, com o encerramento do curso do Demutran, fizemos também operação. E naquele evento que houve da Motoshow, fizemos também operação em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal. E hoje, nessa data, estaremos presentes na abertura da festa do folclore, que se inicia mais próximo das 18 horas. A Polícia Militar sempre está ali presente para proporcionar essa segurança para a população. É importante a gente falar da atuação da Polícia Militar, porque várias operações estão sendo realizadas, como o senhor mesmo falou. Tem uma operação grandiosa que acontece em todo o Estado, que é a Operação Divisas Integradas. Falar também sobre a junção das polícias no combate ao crime organizado. Aqui a gente tem visto que o resultado está sendo positivo, né, comandante? Sim, nós temos a Operação Divisas Integradas, nós temos a Operação Oros, que também colabora muito com o nosso efetivo. Porque vem polícias de outros estados, o conjunto de polícias da federação que trabalham com a Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul. Tudo isso aí para coibir realmente essa prática delitosa que a gente sabe que ocorre todos os dias. Então, fortalecimento da segurança pública, fortalecimento da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul é muito importante nesse contexto. E a gente sabe que o senhor trabalha bastante, né? Às vezes a gente entra em contato, ó, eu estou aqui em Campo Grande, eu estou aqui... Trabalha girando todas as regiões para realmente constatar que o trabalho está sendo realizado, né, comandante? Isso é importante também salientar, né? Sim, nós temos que verificar demanda de todas as cidades, todos os municípios que fazem parte do CPA2. Constantemente estamos aí proporcionando policiamento, seja das equipes da Horus em toda a nossa região, seja do policiamento rural do CPA2, da sede do CPA2. Inclusive, a gente vem colaborando. No mês passado, nós tivemos apoio em Bataguaçu, em Cacilândia, tivemos em Camapuã. Agora, nesse mês vindou, já vamos estar em Alcinópolis e estaremos lá em São Gabriel do Oeste. Isso, lembrando, assim, de maneira rápida as ações que a gente sempre está proporcionando para esses municípios, né? Então, basta os comandantes pegarem, trazerem a demanda e o CPA2 oferece aí a ajuda. Essa é a parte, realmente, do comando do policiamento da área 2. E hoje são quantos municípios atendidos pelo CPA2 aqui, fora Três Lagoas? Tem Três Lagoas? Sim, nós temos 23 municípios no CPA2, mais 4 distritos que existem a unidade policial militar. Claro que existem muito mais municípios, mas aqui tem as edificações da Polícia Militar, são estes. Ou seja, a demanda, ela também é muito grande, né? A demanda para atender esses municípios é muito grande. Mas vamos falar também, comandante, sobre as novas aquisições, porque recentemente nós estivemos no 2º Batalhão de Polícia Militar, estivemos acompanhando lá a entrega de celulares. São equipamentos novos que estão vindo, que o governo do estado está mandando para o CPA2, para Três Lagoas, para toda a nossa região, que facilitam também na ação do policial militar no atendimento à população, né? Sim, nesse ano, 2022, nós recebemos vários materiais. Nós recebemos já viaturas, nós já recebemos algemas, computadores, aparelhos celulares. Nós já recebemos verba de um suprimento de fundos, como é chamado, para fazer a reforma das nossas unidades policiais militares. Isso tudo para providenciar o bem-estar do nosso policial. E com isso a gente também consegue proporcionar realmente a maior segurança para a sociedade. Porque o homem trabalhando num ambiente excelente de trabalho, com certeza vai fazer um bom atendimento ao público. E eu falo também que a tecnologia, né? A tecnologia aliada ao trabalho policial dá resultado realmente, né? O policial, como você falou também, o preparo do policial é importante, mas as ferramentas que você dá para o policial realizar esse patrulhamento, as condições que você dá para o policial realizar esse patrulhamento, é essencial para o bom atendimento à população, né? Sim, nós sabemos que o crescimento do crime, ele é constante. Então, para nós fazermos essa frente, nós temos que dar essas melhorias para os policiais. Sejam através de armamentos novos, que também recebemos. E vamos receber, nós vamos fazer uma grande troca de armamento, em torno de 5.500 armas. O nosso governo do Estado está nos proporcionando, sempre preocupado. Essa que é a questão, o governo do Estado, o nosso secretário de Justiça e Segurança Pública, o nosso comandante-geral sempre preocupado com esses equipamentos e com armamento. Então, vamos fazer essa troca até o final do ano. E daqui uns dias, com certeza, a nossa região do CRPA 2 estará recebendo novas viaturas também. Olha que bacana, é aquilo que eu falo, né? É dando condição para que o policial possa, então, patrulhar, para que o policial possa realizar o seu trabalho e o trabalho bem feito, né? Comandante, a gente voltar a falar sobre as operações. Você tem um resultado parcial de algumas operações que estão acontecendo aqui na nossa região, como apreensões? Eu vejo que tem muitas apreensões acontecendo aqui por parte da Polícia Militar, né? Tanto aqui na cidade, quanto na região também. Tem esses dados? Sim, nós estamos sempre fazendo essas operações, seja em conjunto ou seja somente a Polícia Militar, tem havendo grande êxito nessas apreensões, sejam de drogas, sejam de cigarro, sejam de qualquer outro material delituoso. Bem como os mandados de prisão que a gente vem cumprindo. Então, isso aí tudo a gente vem na busca das nossas melhorias. E realmente é fortalecendo a Polícia Militar, juntamente com os outros órgãos, termos esse convívio salutar entre os órgãos que a gente, entendeu, tem aquele grande êxito. E só para você ver, nós agora no mês passado, nós tivemos um treinamento do domínio das cidades, combate àquela modalidade, ao novo cangaço, isso aí tudo o que é? O que é? É um reconhecimento, é um reconhecimento do governo do Estado, sabendo que a Polícia Militar, não só de Três Lagoas, mas em toda a região do CPA2, ela vem crescendo, então vem fazendo um excelente serviço. Nós estamos hoje aqui em Três Lagoas realizando um curso de força tática. Então, trouxemos de toda a região do CPA2, policiais militares representando as suas companhias, os seus batalhões. O que é o reconhecimento? É o reconhecimento realmente da área 2 fazendo frente a um bom serviço. Segunda-feira, agora a próxima, nós vamos ter em conjunto e participantes, integrantes do curso de drone, representantes do Ministério Público, nós teremos representantes da Polícia Civil, da Polícia Científica, de policiais militares. Isso é realmente a integração, é o reconhecimento pelo êxito que a gente vem tendo. Esses são os dados que a gente obtém. A gente vê o resultado. É, o resultado está aí, né? E a gente voltando a falar sobre a tecnologia aliada ao bom policiamento, né? Recentemente, nós tivemos aqui a informação de que um drone foi abatido em cima da penitenciária aqui de Três Lagoas. Esse treinamento que o senhor citou sobre o drone, ele é importante porque ele capacita o policial a estar apto a fazer o sobrevoo com esse drone aí e possivelmente também a atuar em conjunto aí com as outras polícias, até dando curso para as outras entidades também, né? Isso é legal. Sim, esse é o pensamento, essa é a ideia realmente. Nós tivemos um fato que ocorreu na cidade de Chapadão do Sul, em que o indivíduo ele tentou se esconder lá numa lavoura e foi através do drone. Então, a importância do equipamento, seja essa ocorrência ou seja outras que a gente sempre está utilizando esse equipamento, mas foi um fato. Foi a utilização realmente do equipamento proporcionado pelo Estado, proporcionado através de convênios ali para a ajuda da ação da Polícia Militar. Isso é bacana. Comandante, queria agradecer a sua presença aqui. A gente tem um tempo meio curto, claro que a gente poderia ficar aqui debatendo horas e horas sobre segurança pública. Adoro debater sobre esse tema, segurança pública, não é à toa que eu estou aqui no Pulseira de Prata, né? Mas eu queria agradecer o senhor aqui, dizer que o nosso estúdio, o Grupo RCN de Comunicação, está sempre à disposição da Polícia Militar, afirmando essa parceria e desde já de antemão, agradecer o trabalho que vocês estão fazendo aqui na cidade de Três Lagoas, viu? Eu que agradeço e gostaria de fazer um convite. Hoje, nós estamos fazendo o fechamento do curso de aperfeiçoamento de sargentos. Isso aí capacita o segundo sargento a ser promovido, a primeiro sargento, chegar até a graduação de subtenente. Será às 16 horas na Câmara Municipal. Então, está aberto ao público. Então, essa capacitação é devido realmente ao apoio do nosso governo do Estado do Mato Grosso do Sul. Estará presente o nosso comandante-geral e o nosso diretor de ensino. Então, estão todos convidados a comparecer na Câmara Municipal. E agradeço o programa Pulseira de Prata. Estamos sempre à disposição da Polícia Militar. Eu falo que a gente aqui, nós somos um braço da corporação aqui. Não só a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros também, né? As entidades aqui da cidade de Três Lagoas, das forças policiais, nós estamos aqui para somar, né? Para divulgar as informações. Porque quanto mais a população fica sabendo do trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, enfim, né? Mais a população se sente segura, né? Porque vê que a polícia realmente está nas ruas, que a polícia realmente está patrulhando. E isso que é legal, né? E o nosso intuito aqui, com Pulseira de Prata, com o nosso programa, é mostrar isso. Mostrar que a polícia está atuando, está prendendo realmente e deixando o cidadão de Três Lagoas mais seguro como deve ser. Comandante, muito obrigado. Muito obrigado. Tamo junto e conta com a gente aí, tá bom? Valeu. Tchau, tchau.